Senhor presidente, eu quero repudiar veementemente essa decisão extremamente perversa e sádica da Secretaria da Educação e do governo, na verdade, Tarcísio, dessa gestão Tarcísio barra Renato Feder, em não prorrogar os contratos dos 40 mil professores, categoria O, dos contratos de 2018, 2019 e 2020. Senhor presidente, nós vamos ter agora, no final do ano, de hoje até o dia 31 de dezembro, 40 mil professores demitidos da rede estadual. 40 mil pessoas que vão ficar desempregadas, sem saber o que vai acontecer depois, e as condições estavam todas dadas, senhor presidente. Nós, aqui pela Assembleia Legislativa, oferecemos opções ao governo para a prorrogação. Eu tenho, desde 2015, um PLC, um projeto de lei complementar, que é o número 20, PLC 24, 2015, que resolve essa situação. Já, inúmeras vezes, tentei aprovar, mas o governo boicota, o governo parece que não quer resolver essa situação dos nossos colegas, professores e professoras, que já há anos lecionam na rede estadual, porque o governo pretende manter a precarização dos contratos. Então, o nosso PLC, o PLC que eu apresentei, está pronto para ser votado, está em regime de urgência, aprovado em todas as comissões, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, senhor presidente. Não há nenhuma ilegalidade contra ele. E também, agora, nesse momento final, onde nós aprovamos, inclusive, a peça orçamentária, senhor presidente, na aprovação do PLC 143, que tratou da questão das APDs e da falta de aula, eu apresentei uma outra alternativa, uma emenda, a emenda número 5. Está aqui, senhor presidente, essa emenda, ela foi apresentada pelo meu mandato, exatamente para prorrogar os contratos, aproveitando esse momento de aprovação de um PLC, de um projeto de lei complementar, a emenda resolveria, está aqui a minha emenda, senhor presidente, fica autorizado o governo do Estado a prorrogar a vigência dos contratos dos docentes firmados, nos termos da lei complementar 1093, de 2009, referente aos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. Estava aqui um instrumento, senhor presidente, para que a Assembleia Legislativa também pudesse resolver essa situação. Mas o governo não autorizou, o governo tem maioria aqui, tem mais de 60 deputados na base de sustentação. E com isso nós vamos ter, infelizmente, essa demissão em massa, de 40 mil professores. É o presente de Natal do FEDER e do Tarsísio para o Magistério Estadual e para os nossos alunos, porque haverá, além dos prejuízos aos professores, também um grande prejuízo para os nossos alunos, que ficarão sem esses professores, senhor presidente. Porque eles entram agora no período da quarentena e só voltam após, se voltarem após o dia 15 de fevereiro, provavelmente em outras escolas. Então, eu quero fazer esse repúdio. Eu acionei o Ministério Público Estadual, estou esperando alguma movimentação, alguma atitude, alguma providência do MP. Porque, além dos professores que ficarão desempregados, nós vamos ter também um prejuízo educacional, porque são 40 mil professores. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até o final. Eu quero pedir também que você se inscreva no nosso canal aqui no YouTube para você receber as informações de todas as nossas lutas aqui na Assembleia Legislativa. E também peço para você ativar as notificações para você receber as mensagens do que a gente vai discutir. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.